Vamos seguir ao vivo agora com destaque internacional para você. Vamos falar com o Luca Bassani mais uma vez. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel teria apresentado um plano de retirada de civis das zonas de combate na faixa de Gaza. Esse anúncio foi feito nessa segunda-feira e o Luca, que está lá na Alemanha, tem todas as informações a respeito desse movimento para a gente, né Luca? Pois é, Lívia, nós temos muitas discussões acontecendo do aspecto diplomático sobre os possíveis impactos de uma invasão terrestre à região de Rafah, essa que é a mais ao sul da faixa de Gaza, e uma região que concentra agora cerca de 1,4 dos 2,3 milhões de palestinos que fugiram do norte da faixa de Gaza exatamente por conta da invasão israelense. Nesse aspecto, Israel disse que haveria um porto seguro para essa população civil que seria afastada das zonas de combate, principalmente se considerarmos que a parte norte de Rafah já foi, de certa forma, tomada pelos israelenses e os terroristas do Hamas eliminados. Todavia, a preocupação é que a ajuda humanitária que chega já a conta gotas a essa região exatamente pela parte sul deixaria de poder fazer o seu caminho se Israel fosse adiante com esse plano militar. Vale ressaltar que o governo de Israel deu até um prazo para que o Hamas entregasse os reféns e deixasse suas armas em troca da não realização dessa operação militar. 10 de março, a data que também começa o Ramadão, o mês sagrado para os muçulmanos. Ao mesmo tempo, várias negociações diplomáticas acontecem com o intermédio do Catar, Egito, Estados Unidos, além, é claro, da presença de Israel, para um novo cessar-fogo de cerca de seis semanas em troca de 40 dos 120 reféns que continuam presos, além, é claro, da libertação de outros prisioneiros palestinos nas prisões israelenses. São ainda informações preliminares, não há certeza de que Israel seguiria adiante com esse cessar-fogo, já que Benjamin Netanyahu deixou claro que o seu objetivo hoje continua sendo o mesmo desde que iniciou-se a guerra, a eliminar completamente o Hamas e acabar com todas as suas capacidades militares dentro da faixa de Gaza. A ONU faz novamente alguns apelos para que Israel deixe a ajuda humanitária fazer o seu caminho, já que o risco de fome e de doenças generalizadas pela falta de higiene se torna ainda mais crescente neste cenário de guerra. Tá bom, Luca Bastani segue acompanhando, embora da Alemanha, essas movimentações, esses acordos firmados ou pelo menos ventilados nessa guerra entre Israel e Hamas e depois volta com mais informações pra gente. Obrigada, viu Luca? Bom trabalho pra você.